TV Stuker Brasil, os melhores jogos de sinuca, você vê por aqui. TV Stuker Brasil, os melhores jogos de sinuca, você vê por aqui. O canal do Múcio Maciel. O canal do Múcio Maciel. O 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 Múcio Maciel. Obrigado. Obrigado. E aqui vai começar Júlio Toscano e Rodinho. E aqui vai começar Júlio. E aí Rondinho vai cortar essa bola no meio. Meu Deus do céu. Haja coração. Haja coração. O menino quer vai tudo pra dentro. Mas colou a branca. Deixando a possibilidade só da bola 2 pra Júlio. Vamos ver o que é que Júlio vai fazer. Que não tá dando nem pra adivinhar. Tudo que eu disse hoje eu errei. Mas eu acho que ele vai de bola 2. Ele vai rolar essa bola 2 pra tentar pegar o Aiz. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Oito, três, nove. 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 Oito, quatro. Oito, três, nove. Oito, três, nove. E já matou. Oito, três, nove. 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 Obrigado. Obrigado. 3 a 0, Roninho. 3 a 0 para Roninho nessa semifinal, nessa semifinal aqui em Tabuleiro do Norte. O menino prodígio está voando, voando, voando no pano verde. 3 a 0 para Roninho, voando no pano verde. Obrigado. 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 Roninho classificado para a final 4 a 0 em Júnior Toscano. Esse menino está impossível. 4 a 0 para Roninho em cima do Júnior Toscano. Vocês vão ficar acompanhando agora aqui o jogo do Jesus.